Olá pessoal, sou o professor Gurila Coaviva, analista jurídico do Ministério Público do Estado de São Paulo e estou aqui para falar sério com vocês hoje. No dia 28 de setembro foi publicado no Diário Oficial o aviso 587 da Procuradoria-Geral de Justiça do MP de São Paulo criando a equipe multidisciplinar do próximo concurso de oficial de promotoria. E o que essa equipe faz? Essa equipe é responsável por avaliar os candidatos que se declararem importadores de deficiência. Então pessoal, o concurso está andando, já está autorizado, a banca já foi escolhida, a equipe multidisciplinar já foi constituída e você ainda não começou a estudar. Pessoal, o edital vai sair em breve, está no forno, deve sair ainda esse ano esse edital e você tem tempo de correr atrás e fazer uma boa preparação. Então acesse o nosso link aí na descrição e se matricule para estudar conosco no Vencendo Concursos. O melhor curso do mercado aí para você que quer se preparar para o oficial de promotoria do MP de São Paulo. Não perca tempo, não deixe para depois do edital porque aí infelizmente vai ser tarde demais. Vem estudar com a gente. Um abraço, valeu!